Que bagunça é essa na rua, essa hora mesmo? E aí? Você aí bom? Bebendo cura? Prazer. É de ontem. Bebê. Qualquer dia dentro... E aí, aí? Pô, enchi a água e não trouxe. Caraca, aqui é muito bom. Ah, ela já tá saindo. Não vão pra praia. Eles vão pra praia e eu vou ficar na rua. Vai ter shots, então? Ah, vai te perguntar. Fala boa, louco. Sim. Mas sabe o que foi? Que ontem teve umas imagens que o cara fez com essa roupa aqui. Uhum. Aí eu falei, ah, pra gente dar uma somada ali pra não enganar, que é o mesmo dia, tá vendo? Ah, tu quer enganar a galera, então? Queria enganar a galera, mas não fala pra ninguém, não. Não dá pra precisar não, né, louco? Tá louco, lógico que não. Legal. Isso aí deixa só pra uma session, se eu de ontem. Deixa pra botar no story amanhã. Tchau, tchau, papai. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Tchau. É, acho que deu uma baixada, Marinho. Apanyu, que XYZmi das imagens de morada, não é? Agora deu um movimentado. A direita foi muito boa também. Aí, a sério. Lá tá melhor, hein, Lucas? É um pato isso. É, mas aqui tá na fronte, né? Nada como, tipo, ir na frente. Olha lá, olha lá, olha lá. A esquerda, tchau, tchau. Eu ia pra direita... O cara é local, olha lá. Mas a gente é muito mais local, cara. Os caras são bravos ali, olha. Não, os caras tem até cruz. Tem cruz do WhatsApp. Novo Campeste? Novo Campeste. Vamos, Zeta. Vamos, Zeta. Vai, Zeta. Caralho! Ela tá sólida. São best-dinha e ganhamos um pouco de parafina do Lucas. Os cotuquinhos dele sobram. Bota no bolso e guarda pra semana. Pô, vale ouro isso aí. Tu acha que eu pago os treinos como? Quando fica desse tamanho parafina, tudo que te aloca. Isso aqui vale ouro pra vocês. Quer um papelzinho? Não, não. Já vamos botar aí, já. E aí, essa prancha aí, qual que é? Cara, essa é a mesma prancha que eu usei umas outras vezes aí. Mesmo que tava no farol, eu acho, né? A gente botou um adesivinho lá. Eu acho que é a minha prancha favorita do momento. Só porque tem o adesivo do VH aqui, ó. Acho que a prancha vai fazer um dinheiro aí. Isso também dá um desconto na hora da filmagem, né? É, né? A gente tem que renegociar aí, velho. Ó, peças novas aqui, ó. Mesmo dia de moletom, já tá disponível. Essa aqui, breve, vai estar disponível também. E um pouco atrasado pro verão, né? Quem mora no Rio e São Paulo, que tem água quente. Com cuequinha pra não assar os bagos. O que eles são brancos? No verão que vem a gente vai fazer uma cueca do rego. Vamos deixar aquele fogo pra gente. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E00? E00? BLUEI,ancesa? NEMAL. Pela Uta de lute. Agora tem que procurar, né? Mas é fácil, foi a maior da série que veio. Não, foi antes. Foi no começo. Essa foi a que eu perdi. Essa foi a que eu caí. Mais, mais, mais... Mais... Talvez aquela. Bom dia. Vai ser difícil a chave. Essa aí, ó. Essa não, essa já vindo. Aproveita, César. Tô um pouco na frente demais, né? Ó, o negócio é assim, cara. Cara chato, né? Não, não. Caralho, vamos pra casa. Vamos pra casa, vocês tintas. Mais uma. Caramba, onde é mesmo? Essa aí, essa aí, certeza. Ó, é essa? É essa mesmo. Caramba. 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 É, foi um pouco melhor que a minha, acho. Não gostou? Gostei, vamos ver aqui mesmo. Tá. Quebra. É, foi um pouco melhor que a minha, minha чata né? Nós não tira de ar. Incrível. O que é que是啊. Eee! O que é isso, cara? Vai, Luca, ensina pra galera aí a sua técnica de amarrar a cordinha pra ninguém fazer. Luca, soltou a cordinha, não amarei direito, custa. Não adianta passar, né? Se saiu, tudo não foi errado. Estigado. Não, um pouquinho, né? Obrigado, cara. Então pode filmar. Você pode virar a câmera. Esse pico é secreto, entendeu? O Luca Silveira, que vai chifrar aí no Boyd. Boyd, é meu pico, cara. Vou tirar ele d'Italia, hein, cara? Tô falando. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Meu Deus. Pô, quem guarda o sal aberto, né? Pô, não era pra acender assim? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pagou. O cara botou fogo rapidão na parada. Eu tenho que ver outro dia que a gente ficou uma hora pra botar fogo. Aí chegou a mulher, a Vale. Dois minutos. Por isso que ela nem vê mais, não sabe o que eu vou jogar com ela. Corta essa partezinha aqui antes, né? É, depois pode tomar um pouco. Pode ser, sentido, né? Se tu diz. Daqui a pouco tá chegando as ruas universitárias aí. Aí, galera, deixa a dica aí de como fazer a fraldinha. O cara tira a gordura. O cara tira a gordura. Não, tava só vendo ali, mas o cara todo, o cara não tem a manha. O cara deve cortar o boi ele mesmo, né? Mata o boi e o cara vem com a boi. Pô, tu pega assim, ó. Estica e dá ele com tudo, né? Ó. Pô, gordurinha aqui é melhor, eu comi a hora inteira. Ei. E aí, galera. Mas já queimou a gordurinha. Esse, cara. Foi? Tá bom ou não tá, amiga? Hum. Você gosta de mal passadinha, né? Tu não? Gosto. Hum. É isso, ó. Assim, te dá uma selada no curvo alto forte. Depois que selar no curvo alto, a gente sobe e deixa lá. Ih. Esquece, parceiro, tá ligado? É igual as outras, entendeu? Que já é pá, vai e já resolve. Essa é mais fraldinha, é valsinha, né? Agora já era. Não. Já era bom, igual. Não vou botar ali, por favor. Vai dar pra igual, bro. Vai dar pra igual a fincheza. Pô, o pedacinho ali que eu fiz ali sem saber nada já deu bom? Claro que dá. É que você tá morrendo. Essa carne, o legal dela é que você come vários pontos ao mesmo tempo. Pode escrever. Você come um tipo, bem passado, médio e mal passado. De uma vez só, tá ligado? Mas é que você fez um jeito que não dá pra fazer isso, por exemplo. Comeu mais. Sim, sim. Ponto menos. A ideia de tirar, deixar descansando aqui, cuidar de novo era isso mesmo. Só que esse corte aqui não era pra fazer, né? Pessoal. Não, mas ele não vai gerar pouco tempo, né? Essa, cara. Tem que ser mais altinha e esquece. Deixar ali. É, fica tudo bem. Não, mas como só tinha essa, entendeu? A gente tava com muita fome. E ela comendo. Claro, pô. Se mostrar que tava magiando, faz um vídeo de dicas pra churrasco. Netão. A dica de botar a fieira lá não dá pra dar, pô. Bota a fieira, a fieira sai. Nossa, só foi fieira, né, cara? Fieira com ela, né? Ninguém vai mais confiar em mim. Mas eu tenho um certo. Opa, tá filmando, caramba. Que massa. O meu nó é horrível também, cara. Tem que superar mesmo. Ah, vai superar? É, prendeu no YouTube essa. Oi. Ó, rindeiros, vem pro pai. Que delícia. Ela não viu, né? Viu como é o negócio? Era danada. Ó, tá bem engraçado esse aqui. Bem engraçado. Especial de você. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto